Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça consolida entendimento de que a exigência de representação no crime de estelionato não retroage as ações iniciadas antes do pacote anticrime. O pacote anticrime alterou a natureza jurídica da ação penal no delito de estelionato e passou a exigir a representação da vítima como condição para iniciar o processo, tornando a ação pública condicionada à representação. No STJ, a Defensoria Pública de São Paulo impetrou habeas corpus para aplicar retroativamente a regra do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal e reconhecer a extinção da punibilidade pela decadência em processo no qual um professor foi condenado por estelionato. Para o ministro Ribeiro Dantas, relator do caso, a nova norma não deve retroagir aos processos que estavam em curso no início da vigência da Lei nº 13.964, conhecida como pacote anticrime. Ele lembrou que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de considerar inaplicável a retroatividade do dispositivo as hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor do pacote, em dezembro de 2019. Seguindo o voto do relator, a terceira sessão indeferiu habeas corpus e consolidou o entendimento das turmas criminais do STJ, ao definir que a exigência de representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato, introduzida pelo pacote anticrime, não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto